Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Miriam. Quem está me assistindo pela primeira vez, eu cultivo minhas suculentas numa varanda, na minha varanda, há pouco mais de um ano. E o que eu aprendo, eu vou explicando aqui, passando, socializando para vocês o que eu aprendo. Agora, gente, eu estou fazendo combate de coxonilha. E fui dar uma pesquisada do que é coxonilha, porque tem várias plantinhas minhas aqui que já sofreram ou estão sofrendo ataque de coxonilhas. E eu percebi que agora no inverno, isso ainda está com mais frequência. Essa daqui, ó, está toda infestada e eu estou fazendo combate da forma que eu aprendi aí nos vídeos das minhas outras amigas, né? Diluir um pouquinho de detergente neutro e vinagre de álcool, não uma quantidade de água. Pois bem, mas o que é a coxonilha? A coxonilha, na verdade, ela é um parente da cigarra e do pulgão, isso que eu achei sobre ela. As que atacam aqui o meu jardim, elas são branquinhas, uma parece um algodãozinho e a outra fala que é de carapaça, que ela é mais durinha. Olha só, essa daqui, nessa huérnia, eu encontrei das duas. Eu encontrei a de carapaça, ó, que é mais umas bolinhas assim e a que parece um algodãozinho. Numa folha aqui, ó, tem bem que eu posso mostrar. Olha aqui, a que parece um algodão. Olha só, ela mela, tá vendo? Olha, olha como ela mela. Ela gosta muito de haste floral e folhinhas assim nova. Essa floreira minha aqui, tem que fazer vários combates nela, que eu já percebi que ela tá bem danificada. Inclusive, gente, olha aqui, ó, uma... não sei se dá pra vocês verem. Olha uma andando aqui, ó. Ó, eu acredito que isso aqui é uma coxonilha. Será que é? Tá vendo? Ou é o tal do pulgão? Mas eu acho que é coxonilha. Vou até parar pra conseguir perceber ela andar, né? Vou parar aqui já pra eliminar. Porque senão eu posso terminar o vídeo e ela sobreviver. Peraí. Aqui, pessoal, ó, tirei com cotonete. Coloquei o produto no cotonete e tirei com cotonete. Essas minhas aqui, ó, que eu tenho que replantar, era uma bacia de fantômes e essa daqui também, ó, que tava ali junto com o Cedum Brasil, que eu tirei, porque tava tudo atacado de coxonilha. E o que que elas causam, que elas... a coxonilha pode causar nas plantas? As folhas murcham, ficam manchadas. Olha aqui, essa fantôme, como que está com a folha amarelada. Ela não desenvolvia, ela tava com caule cheio de coxonilha de carapaça, tá? Eu tirei e cortei. Então, as folhas ficam murchas, tira o vigor da planta, ela rouba o nutriente. E aí, ela deixa, essa bichinha danada, ela deixa nas plantas uma espécie de cera, que facilita até o ataque de outras pragas. É... eu percebi isso a primeira vez numa roseirinha que eu tenho ali, ó. Eu não sabia o que que era, mas lendo agora eu liguei uma coisa com a outra. É... ela fica toda meladinha. Essa daqui também tá, ó. Já passei o produto nela umas duas vezes, vou passar mais vezes. Ela fica toda meladinha. E a coxonilha branquinha, tipo algodão, ela gosta de dar entre assim, ó. Nas entranhazinhas, assim, ó. Entre o caule e a folha. Aqui no caso da huérnia, nessas dobrinhas que ela tem, dessas coisinhas que parece espinho. Ela gosta de se acumular ali. Olha aqui, ó. Aqui como que ela tem aqui, tá vendo? Ela gosta de se acumular. E aí, qual é a orientação que eu recebi, que eu consegui assimilar? A gente tem que eliminar da melhor maneira possível. Aonde, o local onde pode, pegar um algodãozinho, é... umedecer no álcool ou no produto que você usa e limpar. Aqui eu vou fazer isso. Ou uma escovinha, né? Com cuidado pra não machucar a planta. E pulverizar. Onde não for possível fazer isso, você pulveriza. Aqui no meu caso, ó, eu retirei todas essas folhinhas aqui, ó. Porque tava tudo cheio. Retirei as folhinhas. E agora eu vi que eu já... eu já apliquei o produto umas duas ou três vezes. E já tá bem mais limpo. Tá? Então, você tem que ir combatendo assim. Limpar, eliminar, né? Vamos dizer manualmente, o que for possível. E aí, você coloca o produto. E aí, gente, por que que aparece a coxonilha? Quando a gente tem uma plantinha, às vezes você tem uma só, duas, né? Você olha com mais atenção. Quando você tem uma quantidade maior, quando sofre o ataque, né? O combate tem que ser mais intenso. Você vai ter mais trabalho. E por que que aparece? São vários fatores que eu, na minha pesquisa, encontrei que pode favorecer esse ataque de pragas. De coxonilha, no caso aqui. Pode ser o solo e o substrato inadequado. Quantidade insuficiente de luz. Falta de água ou excesso de água. E um déficit de adubação ou excesso de adubação. Então, resumindo a conversa. Qualquer coisa que você não fez direitinho, você pode favorecer o ataque de praga. E aí, eu, por exemplo, que tô iniciando, coisa que eu mais faço aqui é errar, né? Eu tô aprendendo por erro e acerto. Então, se eu não acerto na quantidade de adubo, se eu não acerto na rega, no excesso ou na falta de água, né? Onde eu errar, eu tô favorecendo pra que esses bichinhos venham atacar minhas plantinhas. Então, a gente vai estudar mais, né? Vamos estudar aí pra aprender e proteger na medida que a gente pode. Outra situação também é que, na natureza, elas têm os predadores naturais, né? Que é o perceveja, joaninha, moscas. E aqui, na minha varanda? Não tem. Então, só vai ter a mim pra combater com o produto. E como é dentro de casa que eu cultivo, eu não gosto de colocar... Gosto de usar coisa mais natural, né? Não gosto de comprar esses fungicidas, esses negócios assim. Eu tenho criança pequena. Então, eu tô tentando, me esforçando o máximo pra usar só as coisas que a gente tem à mão aqui em casa mesmo, né? Que é o vinagre de álcool e o... E esses produtinhos aí, mais naturais, tá bom? Inclusive, por curiosidade, eu percebi, ó, eu trouxe esse limãozinho aqui lá da roça. Agora ele tá mais sequinho, mais murchinho. Mas eu acredito que isso aqui também tem alguma coisa a ver com coxonilha. Porque essas bolinhas que tem nele, era muito parecida com as bolinhas que tinha nessa minha aqui e nessa outra aqui, nesse Cedum Brasil. Então, realmente, é uma praga de qualquer planta, né, gente? Qualquer cultura. Não é só de suculentas. E o controle numa cultura maior vai ser mais complicado. Mas aqui dentro da minha varanda, eu vou tentar combater dessa maneira, sim. Então, é isso aí. Agora, eu vou encerrar o vídeo pra fazer aqui a minha limpeza, né? Como eu disse pra vocês, nessa huérnia. Essa daqui eu já limpei. Eu aproveitei... Eu faço bem do meu jeito, tá? Eu aproveitei que eu tive que desfazer a bacia toda. Então, eu lavei isso aqui, tá? Lavei tudo, higienizei. Eu deixei elas de molho de um dia pro outro. Se é certo ou se é errada, não sei, gente. Mas o produto que eu aplicaria ali, eu deixei de um dia pro outro de molho. E outra coisa, eu tenho aqui também um produto à base de fumo. E eu vi que também é possível você usar esse produto à base de fumo. Eu não tenho usado ele ultimamente. Tenho usado mais o outro, né? É um cunhado meu que fez pra aplicar nas plantas dele. Mas eu posso, sim. Na pesquisa que eu fiz, até ensinava a fazer como que você faz esse produto à base de fumo, esse fungicida, que você pode pulverizar nas plantas. Agora, eu vou dar mais uma verificada aqui. Nas outras... Essa colher de cobre aqui também, ó. Entre as folhinhas dela, o tempo todo eu tô combatendo ali que tem umas coxonilhas ali também. E se você vacilar, de uma semana ela já passou pra várias outras plantas, né? Eu acho que é aquele bichinho branco mesmo que a gente viu no início, que ele vai andando e fazendo a festa. Então, deixa eu tratar aqui que eu tenho pouco tempo. E mais daqui uns meses eu mostro pra vocês se a gente já superou esse período, né? Que favorece mais, principalmente aqui, que eu não tenho os predadores naturais e elas estão meio que amontoadas. Mas a gente consegue, tá bom? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.